Alô meu povo da boa, assim toco meus tambores Ancestralidade de futuro, e pra fazer o futuro Precisamos resgatar o passado, então vamos lá A hora é essa Se é da paz pode entrar, se não, que der a boca chapa Sai da bangu porque na rua regue a outra Saravá, pé no chão, cigarrinho na boca Patuado Santo é forte, não tamo aqui a toa não O corre é feito a vida toda com o que tem na mão Pronto pra lutar que também se luta com uma canção Aleluia já falou, somos um povo de fé E o fato é que ninguém roubou o meu axé Lopes, tambores, melodias e rimas De encruzilhar nas várias esquinas Beat sem break, de relíquias e crias De Lourdes e Duas Marias Eu só quero, mule de café, um quintal pra molecada mãe Cê pode ir com seu filho e cuidar da casa Daquele jeito, né, nessa vida louca Saravá, pé no chão, cigarrinho na boca Adorei o repertório, Marcelo, eu acho que foi o show Eu mais me emocionei até hoje Por causa do repertório de resistência De, sabe, de favela, falando de favela, falando de... Ah, mas foi muito bom Todas as músicas, muito, você escolheu, assim, acesa Esse repertório de homens Muito bom, muito bom Fiquei muito feliz Nossa, era assim, foi um bálsamo pra mim Ontem me recompor Obrigada, meu filho Muito bom Fiquei muito feliz Vocês estão prontos pro rolé? Fiquei muito feliz Fiquei muito feliz